Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Mas é muito, muito fácil. Ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 4 mais 4 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui é a primeira carreira. Eu faço uma correntinha, aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou dar uma laçada. Então, eu vou contar daqui pra cá, que é mais fácil, tá? Uma, duas, aqui na terceira correntinha. Um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, é só repetir. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Uma, duas, aqui na terceira. Faço novamente, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. tá? Então, aqui, uma, duas, três. Aqui na quarta, eu faço novamente. Um ponto baixo, sete correntinhas. Aqui, contando daqui de baixo para cima. Na terceira, eu faço um ponto alto e vou fazendo assim. E eu vou seguir fazendo até o final. Bom, aqui eu terminei com um ponto baixo no último ponto, tá? Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, tá? Na primeira correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, na última correntinha, um ponto baixo, ok? Uma correntinha. Então, aqui é só repetir. Na primeira correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui na última correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui é só repetir novamente. Então, na primeira, eu faço um ponto baixo, uma correntinha de espaço, uma correntinha de espaço. Aqui na última correntinha, eu faço um ponto baixo, uma correntinha de espaço, e vou seguir fazendo novamente, até o final. Então, aqui, para terminar, duas laçadas, um ponto alto duplo, aqui no último ponto. Tá? Então, a terceira carreira, uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, olha só, bem aqui, tá? Onde tem essa correntinha, ok? Aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e novamente, mais um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, onde tem esse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e um ponto baixo, ok? Então, aqui no final, eu fiz a argolinha de cinco, e um ponto baixo no último ponto, ok? Então, agora, a quarta carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha maior, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e novamente, ó, um ponto baixo, na argolinha maior, uma, duas, três correntinhas. Aqui, novamente, um ponto baixo, e para terminar, eu faço uma correntinha, e aqui no ponto baixo, um ponto alto, ok? Então, agora, é só voltar a primeira carreira, fazendo uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, eu vou contar aqui embaixo. Um, dois, aqui na terceira, faço um ponto alto. Um ponto alto, aqui, no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto baixo, e faço novamente, ok? Aqui, eu vou dar uma explicação para vocês. Ou vocês podem pegar aqui na correntinha, ou vocês pegam aqui nesse espaço. Se vocês pegarem nesse espaço, ó, olha só, faço aqui o pontinho, uma correntinha, e vou fazer o próximo, tá? Aqui, assim. Então, ele vai dar uma pequena diferença. Por quê? Do modo que eu passei aqui primeiro, não fica esse buraquinho, tá? Mas, tanto faz, vocês quiserem fazer com o buraquinho aqui, é um detalhinho a mais, tá? Isso fica a seu critério. Então, vocês podem fazer assim, pegando na correntinha, para não ficar buraquinho, ou pode pegar aqui na argolinha, para ficar buraquinho, ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Então, na minha amostra, aqui, eu fiz com os buraquinhos, tá? E aqui na parte de cima, eu fiz sem os buraquinhos, para vocês verem, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!